Referência, solidariedade, companhia, ajuda. Conta-nos uma história que em um pasto à beira de uma estrada viviam dois cavalos. De longe pareciam cavalos normais, mas quando se observava bem, percebia-se que havia um deles que era cego. Contudo, o dono não se desfez do animal cego. Colocou junto dele um cavalo menor que possuía um sino em seu pescoço, qual servia para orientar o cavalo cego. Ambos os animais passavam o dia pastando e, no final do dia, o cavalo cego seguia o companheiro até o estátua. O cavalo com o sino estava sempre olhando se o outro acompanhava e, às vezes, parava para que o outro pudesse alcançá-lo. Já o cavalo cego guiava-se pelo som do sino, confiante de que o outro estava levando pelo caminho certo. Algumas vezes somos o cavalo cego, guiado pelo som do sino daqueles que Deus coloca em nossa vida. Outras vezes somos o cavalo que guia, ajudando o outro a encontrar o seu caminho. Vamos pensar sobre essa história durante esta semana. Em que momentos nós somos as pessoas que sinalizamos, que somos luzes, que somos orientação, que falamos, que agimos, cada um de sua forma. Não tem problema. Muitas vezes a nossa fala orienta. Às vezes é o nosso fazer que orienta. Às vezes é apenas a nossa presença atenta que orienta. E, ao mesmo tempo, concomitantemente, também nós somos orientados. Para onde nós estamos olhando? Quem está nos orientando? Quais são as pessoas, referências, a que nós paramos em um determinado momento e para ouvir, para escutar, para permitir, nos deixar orientar. Somos convidados e convidadas nesta semana a pensar sobre o que esta história me diz. Sobre o que esta história nos diz.